Oi! Vem sempre por aqui. O nosso canal tá crescendo. Tá crescendo, Rafa. O nosso pequeno bebezinho tá crescendo, tá virando aí uma criança. Daqui a pouco vai virar um jovem e vai embora de casa. E com o crescimento do nosso canal, as pessoas estão comentando, estão interagindo, estão curtindo. A gente tá recebendo muitos comentários de jovens que estão cursando a medicina veterinária e estão inseguros pra entrar no mercado de trabalho e começar a atuar. Porque fazer medicina veterinária, começar a clinicar, que é a área que a gente mais fala aqui, a clínica geral, é muita responsabilidade. E sim, a gente foi com medo. Dá um cagaço, né, Rafa? Não sei, não sou veterinário. Mas dá um cagaço. Então eu vou contar aqui a experiência do meu primeiro dia de serviço e talvez isso te ajude. Eu espero que sim. Mas pode ser que eu não ajude. Mas eu acredito que tá. Eu me formei em medicina veterinária, peguei lá o diploma, falei agora, vou começar a atender, né, fazer, né, fazer aqui, ou praticar a medicina veterinária. E eu tinha feito muitos estágios. Muitos estágios. Eu falei, pô, o estágio não deve ser tão diferente assim de atender, porque, pô, já acompanhei tantos médicos veterinários, agora a diferença é que não vai ter lá o outro médico. Vai ser eu que vou ser o outro médico, no caso, vou ser o formado. A responsabilidade vai ser toda minha. Gente, se a responsabilidade vai ser toda minha, então o trem mudou, foi tudo. Aí começou a cair a ficha do tamanho da responsabilidade que a gente tem dentro de um consultório. Então, eu formulei uma grande estratégia, porque os meus primeiros atendimentos foram dentro da universidade. Então, graças a Deus, eu tive algumas pessoas pra recorrer. Quando você começar a atender, se você não abrir sua própria clínica e tiver só você lá, provavelmente vai haver um médico veterinário mais experiente, que você vai poder recorrer. Se você não tem essa pessoa, busque-a. Sempre deve ter alguém que conhece um pouco mais do que a gente em algum assunto, pra que a gente possa recorrer no momento de insegurança. Então, eu tinha lá pessoas que eram mais experientes do que eu. Então, o que eu fazia? Eu pegava o estetoscópio e eu deixei o estetoscópio fora do consultório por querer. E aí, quando eu fazia a anamnese, que é aquele primeiro contato com a história do animal, o que que tá acontecendo com ele, quando o tutor te conta o porquê dele tá levando o animal no consultório, eu anotava todas as informações. Quando eu tivesse a dúvida... Ó, ó! Esqueci o meu estetoscópio! Que coisa! Que cabeça minha! Vou ter que sair aqui do consultório, mas é coisa de cinco minutinhos. Vou pegar o estetoscópio e já volto. Quem diria? Ó, esqueci, gente. A cabeça tá muito voada. E aí, eu saía do consultório e, no caminho pra pegar o estetoscópio, que tava sempre muito perto, eu encontrava sempre um profissional que pudesse atender as minhas necessidades. E falava sobre o caso. E aí, o que que ela tinha? Quais eram os sintomas? E pedia uma opinião daquele médico veterinário. Inclusive, quais os exames eram mais indicados de fazer naquele animal. Porque no meu primeiro dia de trabalho, mesmo nos casos mais simples, eu não tinha segurança nem pra pedir os exames mais indicados. E então, eu tive que pedir ajuda pras pessoas que estavam próximas de mim. Não é vergonha você não ter segurança. Não é vergonha você recorrer a alguém que sabe mais do que você. Alguém que é mais experiente. Não é vergonha, tá bom? Tenha pessoas próximas de você que possam te ajudar. E tenha humildade pra pedir ajuda. Aqui nós estamos falando pra médicos veterinários. Mas independente da sua profissão, é o seu primeiro dia de trabalho, peça ajuda. Tá com dúvida? Pergunte. Você vai crescer muito mais se tiver com você aliados, amigos que estão dentro do seu ambiente de trabalho e que vão te ajudar. Porque essas pessoas, elas vão abrir porta pra você. E você deve saber aproveitar as oportunidades. Então, pergunte. Tenha humildade. Você vai longe. Esse hábito de deixar o estetoscópio fora, ele durou mais ou menos aí uns 15 dias. Meus 15 primeiros dias, até eu pegar uma segurança maior. O problema foi o dia em que eu falei assim. Ah! Esqueci meu estetoscópio lá fora. Oh, meu Deus do céu, cabeça minha. Só que o doutor era médico. E ele falou assim. Ô, doutor, o estetoscópio tá ali em cima da mesa. Você não esqueceu não, tá ali. Não vai precisar de você sair do consultório porque... Eu não sei se você viu, mas o estetoscópio é aquilo ali que tá... Tá? Não, rapaz. É otoscópio. Eu falei estetoscópio? Ô, minha cabeça é minha. É otoscópio pra avaliar o ouvido do seu animal. Vamos precisar, né? A gente passa por cada situação, né? Mas você também vai passar por algumas situações e deve crescer com elas. E é isso. Se você gostou desse vídeo e acha que ele ajudou as... E é isso. Se você gostou desse vídeo e acha que ele vai ajudar as pessoas a terem melhor desempenho no seu primeiro dia de trabalho, curta e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Não deixe que as pessoas fiquem muito bitoladas e não consigam trabalhar por medo ou insegurança. Valeu!